Fala gurizada medonha, sejam todos bem-vindos a Remotos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Hoje nós vamos trocar a correia adentrada do MAMETSU BISHER TRACK 2004, motor 2.4 e vocês vão acompanhar aí na íntegra cada passo desse trabalho. E se você não é inscrito aqui no canal, já considere se inscrever, já deixa o dedo no like, tira seus documentários aqui na descrição desse vídeo, estão todas as nossas redes sociais, segue lá, fique por dentro em tempo real, tudo que acontece aqui na Remotos Mecânica Automotiva e bora para o vídeo. Então nós vamos começar pelo seguinte, a gente limpou todo o motor, tudo ficou muito limpo, muito bacana, eu gosto de lavar tudo, eu já tirei a pré capa aqui, nós vamos desmontar essa correia adentrada, trocar a correia principal e a do árvore de contrabalanço aí, tá? Nós vamos trocar o filtro de ar, trocar o óleo filtro e um parcial do óleo do câmbio. Então vocês vão acompanhar, eu vou desmontar isso aqui e já vou mostrar para vocês os vazamentos, os pontos de referência e o que vem de peça aí na sequência, eu já vou mostrar assim que chegar aqui, tá? Gente, vocês entenderam aí, tá? Tchau para vocês. Fala galerinha, agora vamos olhar o que tem de vazamento aqui, ó. Meu Deus do céu, olha só, olha só, deixa eu pegar minha lanterna aqui, ó, escureceu, clareou de novo. Olha aí, é rolamento solto no graxa, é correia solta, é óleo na correia, olha só, é óleo por tudo, sensor de fase, rotação ali, pá, beleza, é óleo ali, é óleo lá para cima, é óleo em tudo, tá, cara, o óleo em tudo. Não, deixa eu só mexer na lanterna de novo aqui, 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 velho, olha só, correia tá solta, não tá bem esticada. O que acontece aqui, nós temos o sincronismo do motor e tem o sincronismo da árvore de contrabalanço, e se essa árvore não estivesse bem sincronizada, o motor vibra, e esse motor tá vibrando. Caramba, cara, vamos dar uma olhada em tudo isso aí. É triste, mas é isso aí. Vamos lá, deixa eu trabalhar aqui e quando eu estiver pronto, eu já chamo vocês. Vamos lá então, galera, deixa eu posicionar a câmera aqui, que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui, segurando a lanterna e segurando a câmera, tá bom, ó, pronto. Olha ali, ó, tem um pintinho lá em cima, um pintinho, né, ó, um tracinho, e na polia também tem outro tracinho, tá vendo lá? Estão lá coincidindo, né, coincidiram, tá assim, tá ali, ó. Olha a quantidade de óleo que tem nessa correia aí. Beleza, vamos lá embaixo. Deixa eu tirar essa ferramenta daqui. E luz. Lá, ó. Lá também. Estão vendo lá? Tem aquela pintinha que o pessoal pintou ali a marca e no bloco lá tem mais um rasguinho, ó. Deixa eu dar um zoom, ó, pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Pera aí, caralho, pera aí. Ali, ó, estão vendo, né? Vira ali? Beleza. Outro ponto, bem aqui, ó. Vira ali, ó, a cavinha na latinha ali, e aquela tracinho lá no bloco, tá vendo ali, ó? Bem ali, ó. Ó, vai dar zoom ali, pera aí, vai dar zoom sim. Ali, ó, tá vendo ali? Pronto, vocês viram que é dessa peça aqui, ó. Polia de virabrequim. Vai voltar o zoom, calma. Tá vendo? Beleza. Agora, da bomba de óleo. Vamos pegar aqui. Beleza, ó. A bomba de óleo daqui, ó. A seta e onde ela devia estar alinhada. Naquela coisinha ali, ó, bem no meio, ó. Onde é que estou iluminando ali, ó. Iluminando. Então a nossa bomba de óleo está fora de sincronismo. E isso também causa vibração. Então, resumindo. Nós temos um motor parcialmente sincronizado. Deixa eu melhorar aqui meu foco. Aqui, pronto. Entender, turma? Então tá. Então eu vou começar a desmontar. Vou soltar esse parafuso do bebê aqui. Vai ser um inferno. Vai tudo bem. Beleza. Vamos trabalhar. Vou fazer força aqui. Enquanto estiver fazendo força e careta, eu não vou chamar vocês. Mas depois a gente vai pegar e vai lavar tudo isso aí. Olha só a quantidade de óleo vazando ali, cara. Caramba, velho. Tá maluco. É muito óleo. Vambora. Vamos limpar. Fala, gurizada. Acabou de chegar aqui algumas peças para nós. Aqui, ó. O kit da correia auxiliar de contrabalanço. Que vem a correia. O que mais tem aqui dentro? Vamos ver. Tá lá. Rolamento. Rolamento tensor. Pode ver que o furo é descentralizado. Filtro de ar da Japão Parts. Retentores com mano e virebrequim. É o ring. O kit de velas do carro. O moto barulhento. Da NGK. E o filtro de óleo da Rengs. Opa. Não vamos derrubar, né? Não vai estragar a gente. Então tá certo, gurizada. Agora a gente vai começar a montar essas coisas aqui. Vai chegar ainda o kit da correia dentada em si. Que é a correia principal. Mas assim que chegar eu já mostro para vocês aí. Agora eu vou lavar toda aquela coisa lá que tá feia pra caramba. Bom dia, bom dia, bom dia, gurizada. Vindo para o segundo dia de manutenção da Star Trek. Deu uma espiradinha legal aqui em São José. E ela tá aqui, ó. Tô aqui desmontando a parte de cima da correia. E cara... Não, cara. Porra, na boa. Os caras trocaram o retentor de cima assim. Vai botar de uma maneira que ficou vazando. Corre óleo no retentor. Eu vou mostrar para vocês agora. Cara, olha lá. Galera, olha ali, ó. Vou tentar chegar lá. Vou botar uma luz ali melhor. Espera aí. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Vamos chegar lá. Olha o que corre de óleo nesse retentor, ó. Você pode ver aqui. Vai lá para baixo. Vai molhando tudo. Caramba, cara. Olha só. Você é louco, tio. Olha ali. Olha o que corre de óleo ali nessa porra. Vamos ver se a gente consegue mostrar mais ela para baixo também. Olha lá. Tem umas mangueiras aí que atrapalham um pouco a nossa visão. Deixa eu tentar afastar esse trem aqui. Espera aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Estão conseguindo ver lá no fundo? Pronto. Olha ali, ó. É muito óleo, mano. Beleza. Vamos lá. Vamos aqui. Olha a polia lá. Mano, olha essa polia. Olha só como ela está botando óleo por tudo. Maluco. Vamos lá. Vamos trocar esse retentor. Vamos terminar de lavar essa coisa aqui. Está tenebrosa. Pô, e os caras apertaram. Isso aqui é tenebrosa. Não poder mais, né? Cara, passei um trabalho para soltar essa polia. Vocês não têm noção, irmão. Não têm noção. Então tá. Eu quero mostrar mais um detalhe lá. Vamos lá. Cadê a minha lanterna da Snap? Cadê a minha lanterna? Cadê a minha lanterna? Você é louco, cachoeira? Cadê? 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 Ah, 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 não, não achei. Tá, pego essa aqui. Dois mil anos depois. Essa aqui mesmo. Pronto. Achamos aqui. Pronto, ó. Olha ali. Vocês vão vendo, ó. Deixa eu tirar o zoom. Pronto. Vocês vão vendo ali, ó. O brilho que tem do óleo que vem escorrendo acima. Eu lavei tudo isso aqui. Tá? Aqui, ó. A parte de baixo já lavei tudo. Aí fui deixando de um dia pro outro. Olha só que correu de óleo aí, ó. Daquele retentor maldito lá. Imagina o celular, troca o correio e não troca o retentor. Caramba, né, viado? Já era. Aí o marco que se ferre, né? Não, filho. Vamos fazer direito. Vamos trocar esse retentor tudo. E o retentor de baixo aqui, ó. Já começou a melar ali também, ó. Olha ali, ó. Já começou a melar também. Aí eu não troco os retentor. Todo serviço jogado fora. Ha! Comigo não, né, viu? Não. Vambora. Agora eu vou limpar isso aqui. Vou trocar os retentores. E eu vou mostrar pra vocês. Beleza. Então vamos lá, galerinha. Aqui, ó. Já tirei os retentores. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Embaixo da luz, ó. Ele é duro. Bem duro. Aqui, ó. Faço força pra empurrar ele aqui, cara. Por isso que ele vaza, tá? Já um novo. Bem macio, ó. Super suave. O do comando em cima que é o pior. Esse aqui, cara. Eu fazendo força aqui, ele nem deforma. Minima coisa. Já um novo. Super macio. E é assim que funciona. Valeu. E é isso aí, galera. Aqui, ó. Vou tentar dar um zoom lá, ó. Retentor novo no lugar. Tudo limpo, né? Como eu mostrei, eu citava tudo sujo antes. E aqui embaixo. Ei, disparou um alarme. Estão roubando o carrinho ali fora. Mas tudo bem. E aqui tudo muito bem limpo também. E retentor novo no lugar. Podem ver aí. Tá bonito, tá bacana. Tá no lugar. Eu vou montar as correias. Eu vou sincronizar elas aqui, tudo direitinho. E quando estiver pronto, eu vou chamar vocês aqui. Pra eu mostrar cada ponto desse carro. Ele tem quatro pontos importantíssimos a serem cuidados aqui. Então, vamos lá. Tem um ponto ali da árvore contra balanço. Ponto do virebrequim. Ponto da bomba de óleo. E ponto do comando lá em cima. E eu vou mostrar isso pra vocês no próximo bloco. E aí, galera. Já que terminei de instalar as correias dentadas, as correias, porque digo as correias, porque são duas correias. Se fosse uma correia, seria a correia. Já que são duas correias, são as correias. Empolgante. Ah, se não entendeu, o azar é teu, né, mano? Caralho. Tá aqui, ó. As tampas estão lavadas. Bem bonitinhas aqui, ó. Tirei toda aquela graxa, aquela coisa horrível que tava ali, porque o pessoal que trocou a correia de uma vez não lavou, ó, a coisa toda, né? Agora, olha aí. Sem sujeirada, né? Todo limpo. É bonito de ver, né? É ou não é? Vamos olhar o carro? Vamos olhar. Olha o dedo. Aqui, turma, aqui, ó. Vou ensinar pra vocês só uma vez e pega essa aí, ó, tá? Aqui, acho que assim fica melhor. Ali, ó. Deixa eu dar um zoom lá, cara. Estão vendo aquela cavinha ali, ó, na peça lá em cima? Ela coincide com aquela manchinha que tem ali na polia. Tem uma cavinha na polia, tá? Esse é o ponto do comando. Olha a correia da Econova. Agora, aqui embaixo. Aqui embaixo a gente vamos ver aqui, ó. Olha que usina de força. Tá ali, Tonova. Deixa eu botar assim, assim. Aqui. Deixa eu focar ali, vamos ver se pega o foco aqui. Pronto. Temos uma setinha junto com a setinha ali em cima, tá? Eu já dei uma girada no motor, por isso não tá bem com isso. É só pra mostrar aqui pra vocês. Ali nós temos um ponto, ó. Ali, ó. Esse aqui é o ponto da bomba de óleo. Aqui nós temos aquele ponto ali, ó. Tem essa cavinha com aquele pininho lá, ó. Esse é o ponto do virabrequim. E agora, o ponto da nossa árvore de contrabalanço. Tá ali, ó. Árvore de contrabalanço com rasguinho na parede. Então, ponto árvore de contrabalanço. Ponto do virabrequim, ali. E ali, o ponto da bomba de óleo. Montou tudo? Show de bola. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Montou esses três pontos. Não tem como errar. Deixou, Drume? Aqui e ali, é o sensor de rotação. Lembrando o quê? Deixa eu segurar a lâmpada pro outro lado aqui, ó. É, peraí, cacete. É difícil aqui. Pronto. Ficou escuro pra caramba aqui agora. Porra, meu. Ali. Lembrando que é o seguinte. Você vai tirar esse parafuso aqui. Vai tirar essa engrenagem. Vai tirar essa roda fônica. Que ela só tem uma posição de montagem. Aí, você vai soltar esse sensor aqui. Aí, você vai tirar essa correia. Vai tirar outra engrenagem maior que tá aqui atrás. E vai chegar no retentor. Quando tirar essa polia, tira o sensor. Porque senão você vai arrebentar aqui a roda fônica. Entendeu? O cabeção. Então, tá tudo certo. Ponto. Bomba de óleo. Ponto. Ponto do VB. Ponto da árvore de contrabalanço. E lá em cima, ponto do comando. Pô, se não aprendeu com essa. Não sei como é que aprende mais. Aqui, eu tenho outro detalhe aqui também. Aqui, ó. É aqui. Nós temos o tensor, tá? Outro tensor hidráulico aqui. Você vai pressionar ele lá. Vai botar o pininho nele que vai aqui, ó. Tem um buraquinho ali. Travou. Aí vai tensionar aqui até esse tensor encostar na correia. Encostando a correia, torque. Tá? Dois quilos e meio. Ou vinte e cinco newtons. Aí você vem e puxa esse pininho. E ele vai tensionar automaticamente a correia daí. Gente, se eu continuar ensinando... Não, vamos conversar aqui, ó. Espera aí. Se eu continuar ensinando vocês a trabalhar ponto por ponto, eu vou ter que fechar as portas. É. Não é ensinante demais já, né? Será que não? Sabe o que é uma coisa engraçada? A gente mostra ponto por ponto. Ensina passo a passo. Tem gente que só fez tudo o que você falou e não deu certo. Aí você vai conversando. Você fez isso e isso? Não. Você fez aquilo? Não. Você usou automático? Não. Nem mostrando que pessoas conseguem errar. Triste. Mas, se você tem vontade de aprender, assiste o vídeo e aplica aí na sua oficina que informação dessa é difícil de encontrar. Vamos trabalhar um pouquinho? Então tá, galerinha. Agora a gente está na parte de troca de óleo. Já removi o filtro ali. Belezinha. Aqui está correndo já o óleo do nosso puxão do cárter. Tudo certo. E aqui está o óleo velho que está aí dentro. Vou deixar correr bem esse óleo. Enquanto tivesse o fiozinho correndo, vai. Ficaria aberto correndo. Vamos colocar o filtro novo. Que é um Rengist. Então, para ali. E a gente já começa a drenar o óleo do câmbio. Que vamos fazer uma parcial no câmbio aqui. Então tá. Já volto aí. Tá ali igualizadinho. Ali ó. Filtro da Rengist. Já instalado. O óleo já está aqui correndo. Falta bem pouquinha coisa aqui para a gente tampar o bojão do cárter. Tá ali. Deixar esse fio de óleo assim ó. Parar de correr. Olha lá. Olha que filtro bonito lá gente. Tá. Show de bola né. Vamos voltar o zoom aqui. Está aqui o óleo velho. E o filtro. E a gente vai substituir tudo. Vai ficar lindo de ver. Vamos lá. Então. Logo mais aqui a gente vai abrir o câmbio. E já fazer uma parcial do câmbio aqui. Não sai daí não. Então galera. Aqui nosso manual técnico diz que. O óleo. Da. Airtrek. É um 5W30. 4 litros. Esse é o óleo do motor. Agora sim turma. Parte do óleo foi concluída. Hoje está meio escuro. Que está chuvoso aqui na região. Está ali ó. Parte do câmbio desse lado tá. Bem aqui assim ó. Tem um parafuso. De tamanho 24mm. Nós vamos soltar. Eu já tinha soltado ele. Vou tirar com a mão. E nós vamos deixar drenar o óleo desse câmbio. Olha o óleo preto que já saiu. Pronto. Tirei. Galera. Olha que óleo preto. Chocolatão né. Nós vamos tirar. Vamos limpar esse bujão magnético aqui. Porque ele é um bujão. Tem um ímã aqui na ponta. Fazer malhas né. Vamos limpar direitinho. Deixar esse óleo escorrer. A gente vai reabastecer o câmbio. Então feito muita pesquisa. Porque é muito difícil encontrar informações sobre essas Mitsubishi's Airtrack. Então tá aqui. O óleo do câmbio que nós vamos usar é esse aqui ó. Um ATF Dexon 3 sai 80. É o óleo que atende perfeitamente esse câmbio aí. O original na fábrica em alguns modelos saiu com Dexon 2. Mas o Dexon 3 dá pra colocar de boa. Que é sempre o original ou superior. E assim vai. Aqui nós temos um galão. Onde nós temos ali dentro o óleo. Ó. Estão vendo meu dedo lá na sombra lá. Ó lá. Tá vendo? Aqui ó. Então a gente vai ver onde é que ele tá. Aproximadamente 4 litros e meio saiu aí do carro. Como o óleo do câmbio tá muito baixo. Muito baixo mesmo. Eu vou colocar 5 litros pra dentro do carro. Fazer todo o procedimento. E enxaguar ele depois de novo. Agora eu vou abastecer. Óleo do motor. Óleo do câmbio. Fazer os procedimentos. A gente vai remontar as capas. Remontar tudo. E depois a gente finaliza aí. E aí E aí E aí Trocar o filtro de ar da AirDrag é muito simples, como estão vendo, o filtro velho e o filtro novo, então o filtro vai assim, vamos ver aqui a posição dele, aqui, flechinha para baixo, tudo certo, ele só encaixa aqui, encaixou aqui bacana, a trava, outra trava, e agora, só encaixar a caixa de ressonância, e agora é assim. Pronto, o filtro de ar trocado, agora vamos abastecer o câmbio. Turminha, vocês estão vendo ali, o funil já está preparado para a gente abastecer o óleo do câmbio, eu quero mostrar um comparativo para vocês aqui, vamos ver se a gente pega um foco aqui. Vocês estão vendo aí? A nossa esquerda o óleo novo e a nossa direita o óleo velho, olha a diferença de cor. Então, a gente troca o óleo pelo amor ou pela dor? Vamos trabalhar gente, está dentro do fantasma aqui, caiu as coisas ali. Agora, com todo o óleo colocado, nós vamos ver o nível do óleo, vamos botar a varieta lá. Vamos lá. Olhem aí. Faltou ainda um pouco, ó. Saiu 4,5 litros, eu coloquei 5 e faltou um pouco ainda, vai mais 1,5 litro aqui ainda. Mas antes disso eu vou ligar o carro, vou engrenhar todas as marchas e vou conferir de novo. E aí galerinha, tiramos as velas aqui. E segundo o proprietário, ele disse que levou em outra oficina e tinha sido instalado velas iridium no carro. Mas iridium não foi nesse carro, eu acho que o pessoal da oficina se confundiu. Vamos ver se a câmera foca aqui. Olha aqui gente. Isso aqui não é iridium, mas nem a pau. Tá? E é uma vela velha. Vamos ver essa outra aqui, ó. Que é a pior de todas, ó. Olha aí. Olha a oxidação em cima dela. Vela bem gasta já. Muito antiga a vela. Aqui tá aqui uma BKR 5ES. Então tá. A vela até não tá errada. A correta é pelo catalk da... Da NGK aqui, ó. BKR 5E. Uma vela nova. Um eletrodo muito bonito. É aqui, ó. Vai lá. É de boa. Agora a gente vai instalar lá. Vamos instalar aqui as velas direitinho. Vamos limpar as bobinas e os cabos que estão bem oxidados. Foi pra tratar de trocar as bobinas e cabos. Mas não existe, ó. No momento, até aqui que nós vamos. Então falta só isso aqui. Nós vamos ligar o carro. Conferir o nível do fluido do câmbio. Vamos dar mais uma olhadinha em alguns detalhes. E tá prontinho aqui pra nós. E é isso aí, gurizada da medonha. Nosso vídeo fica por aqui. A Mitsubishi AirTrek ficou pronta. Ficou bacana. Mas falta ainda algumas coisinhas. Falta dar um trato no corpo. Falta dar um trato nos bicos. Falta ainda aquelas bobinas que estão horríveis. Aqueles cabos que estão tenebrosos. Mas numa segunda parte, eu tenho certeza que o proprietário vai fazer essa manutenção. Porque esse carro merece. Esse carro é show. Então se você gostou do vídeo, já deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal. Tira suas dúvidas aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo pra algum amigo que esteja precisando. Dos pontos de referência da correia dentada da Mitsubishi. AirTrek 2004 Motor 2.4 E nosso vídeo fica por aqui. Tchau. Fui.